Olha, um feirão de emprego realizado em um shopping aparecido está oferecendo mais de mil vagas. A gente vai ao vivo com o Fred Silveira, que vai contar pra gente quais são essas áreas. Fred, bom dia pra você. Bem-vindo ao Goiás no Ar. Tem oportunidade pra todo mundo? Pra todo mundo, bom dia. Pra você também, Manu. Bom dia pra você que acompanha. Repito o que disse pro Marcelo agora há pouco. É um prazer participar com vocês nessas manhãs gostosas aqui na Record. Deixa eu contar um negócio pra você, minha irmã. O frio de lascar é aqui aparecido onde eu tô agora, viu? Tá fazendo frio aí? Já passei sufoco aqui, mas a gente vai levando. Aqui tá, aqui tá mais frio do que Goiânia. Inclusive, onde nós estamos, aqui no shopping, venta bastante. Então, a temperatura aqui tá bem diferente aí da capital. Agora, deixa eu contar uma coisa pra você que tá em casa. Veste a roupa, se prepara, porque tem oportunidade de emprego em Aparecida. Atenção, hein? A partir das nove da manhã, aqui onde nós estamos, vai começar, então, essa seleção que vai das nove da manhã até às três da tarde. O Jefferson Ferreira tá aqui ao meu lado, ele que é secretário do trabalho, pra falar com a gente. Secretário, essas oportunidades são só pra moradores de Aparecida ou é aberta pra qualquer um? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Uma satisfação estar falando aqui com vocês. Na verdade, é aberta pra todo mundo. As oportunidades estão pra todos. Estamos aqui hoje no shopping Independência, aqui na região da Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. Uma região muito populosa, por sinal. Trazendo essas oportunidades mais próximas da população. São mais de mil oportunidades. O diferencial é que nós criamos aqui uma metodologia de trabalho trazendo as empresas pra fazer parte desse processo. Então, hoje nós vamos ter aqui em torno de quatro empresas de grande porte, trazendo essas oportunidades, fazendo já todo o processo seletivo. E aquelas pessoas que tiverem, sim, com o perfil adequado, exigido pela empresa, já pode sair daqui contratada. Agora, você tava conversando comigo antes do nosso Ao Vivo, dizendo o seguinte. Muitas pessoas que, às vezes, não têm qualificação. Mas essas empresas estão, inclusive, se disponibilizando pra qualificar em algumas funções, alguns profissionais. Exatamente. Nós nos aproximamos muito do setor produtivo, dialogamos muito. E o setor produtivo tem nos comentado a respeito disso, né? Durante o período de pandemia, as pessoas que já eram qualificadas migraram pra empreender. Então, restaram aquelas pessoas que ainda não têm muita qualificação. Então, as empresas estão dispostas, sim, a treinar essas pessoas, a pegar essas pessoas que não têm muita experiência, mas que tenham força de vontade, de fato, e queiram vencer na vida. O que é que precisa? Quem tá em casa agora assistindo, tá precisando de uma vaga de emprego, diz, olha, eu vou agora pra Aparecida de Goiânia, pra região do Independência, pra conseguir uma vaga. O que é que eu preciso levar? Olha, como você já disse, tá meio friozinho aqui. Põe seu agasalho, pega sua documentação pessoal, seu currículo, se não tiver, nós vamos confeccionar uma aqui pra você. Mas venha, as oportunidades estão aqui, as pessoas que estão, sim, com o perfil adequado, vão sair daqui já com emprego garantido. Manu, deixa eu recordar aqui pra você que tá nos assistindo, olha, mais de mil oportunidades aqui em Aparecida de Goiânia, tem vaga de emprego pra você que tá assistindo a gente, então, desce pra cá, tá precisando trabalhar, traz a documentação, porque a oportunidade é hoje, não deixa pra amanhã. Lembrando, de nove da manhã até as três da tarde, secretário? Até as seis da tarde, todo o staff da prefeitura vai estar aqui, mas nós não vamos sair até atender o último candidato. Tá aí, só não tem emprego quem não quer, porque tem vaga aqui em Aparecida, Manu. A gente fala sempre isso, né, Fred, pra quem realmente quer trabalhar, a oportunidade tá por aí. Então tem que levantar o bumbum do sofá e ir atrás, ficar lá esperando cair do céu, não vai cair, né? Obrigada, viu, o nosso entrevistado, obrigada, Fred, pela participação, segura a onda com o frio aí, tá doido, né, Gê? Sabe o que é que tá acostumado com o link à tarde? A tarde já tá quente, né? De manhã ainda é friozinho, ainda bem que ele tem um blazer ali, ó, senão tava a lascar. Obrigada, querido, pela participação.